O capítulo de hoje descreve a riqueza e a prosperidade de Israel durante o reinado do rei Salomão. Israel tinha uma frota de navios mercantes que importavam madeira e tesouros, e havia um suprimento abundante de ouro. Salomão usou um pouco do ouro para produzir escudos, fazer taças e um magnífico trono de ouro. Pessoas de todo o mundo visitaram Salomão, incluindo a rainha de Sabá, que ficou impressionada com a sua riqueza e a sua sabedoria. Eu quero destacar o verso 8, que diz o seguinte, Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Como consequência primeira e direta de estar impressionada com a sabedoria de Salomão, A rainha de Sabá abençoou e glorificou o nome de Deus. Quando vivemos uma vida digna, nos padrões da expectativa de Deus, A primeira reação das pessoas é atribuir a Deus a razão do modo como vivemos. Elas reconhecem que Deus é a fonte de tudo o que somos e de tudo o que temos. Lembre-se, o nosso estilo de vida é o mais poderoso testemunho em favor de Deus. Que nosso Pai Celestial abençoe você, a sua família, o seu trabalho no dia de hoje.